E aí, tá tudo bem aí? Bom dia! Um ótimo dia pra você que a partir de agora vai ficar conosco até 12 horas e 30 minutos acompanhando todas as informações que a gente prepara todos os dias pra você que tá na Zona Leste, na Zona Sul, na Zona Norte, na Zona Centro-Oeste, na Zona... em todas as zonas da cidade, né? E olha, gente, ontem eu não consegui terminar o programa, porque eu tive um imprevisto, tive que sair rapidinho, mas o Bruno Fonseca tava aqui, terminou, fez o nosso agora premiado, jogou lá pro programa, fez tudo que tinha que fazer hoje aqui no nosso programa e ficou tudo lindo. 10 horas e 57 minutos, você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, eu vou ter que ir bem ali e pegar a sacolinha, Ivonildo. Não! Olha, eu quero pedir aqui pra você que tá aí do outro lado, ontem foi terça-feira, você que tá aí do outro lado sabe que a gente toda terça-feira fala da Três Elefantes, da importadora Três Elefantes, aquela importadora que tem um novo conceito em maquiagem, além de tudo que você já conhece da importadora Três Elefantes, que você já sabe que tem maquiagem, tem artigos pra presente, lembrança, tem fotos, tem tudo isso pra você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, então fica ligado aí porque você sabe que pode ir lá na Três Elefantes, que fica lá na Marcílio Dias, 118, escolhe maquiagem, escolhe pó, escolhe todos os produtos que você sabe que são de primeira qualidade, que agora a Três Elefantes tem um novo conceito em maquiagem, procura a Jeane, tem a Tracta, tem a Latica, tem tudo isso. E aí, você que tá aí do outro lado, vem pra cá, Deusimar, vem pra cá, você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, pode vir, vem, 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 vem logo, o programa é ao vivo, tá bom, é assim mesmo, segura aqui. Tudo bem? Cadê a sua filha? Ela tá na faculdade. Ontem foi terça, como eu tava explicando pra você, e ontem a gente teve a lembrancinha da Três Elefantes, né? O Bruno tava aqui, fez o sorteio, você que tá aí do outro lado, olha só o que a gente tinha. Tinha perfume, vamos tirar o óculos aqui, né? Tá ótimo, esse óculos é pra fazer... Ai, meu Deus, bagunçou tudo. Tá ótimo, pronto, porque ela tá dando pinta aqui com o raibão dela. Olha, gente, a gente tem aqui um batonzinho da Latica, pra Raiane, a Deusimar vem representar a Raiane, mas a Raiane tá no trabalho, é isso, Deusimar? Faculdade. Põe o microfone na boca. Tá na faculdade? Tá pra UFAM, ela. Tá pra UFAM, ela faz faculdade de quê? Far de letras e línguas, que é a literatura, né? Literatura, olha aí, ó, pra você que tem doutorado vários batons. É literatura espanhola que ela faz, ela. Olha aqui, ó, literatura espanhola, idioma espanhol, né? Isso, é, espanhol. Hidratante, tudo isso. Aí, ela não pôde vir, porque ela tá estudando, claro, e quem veio foi a mãe pra poder representar. Tá aqui o kit da Raiane, pra Raiane ir estudar, bem linda, bem charmosa, tá bom? Tá bom dia, obrigada. Já foi na na Três Elefantes? Já. Não, peraí, tia, calma que desse não. Aqui é eu que digo a hora que acaba, tá? Fica calma, tá bom? Quem tá em casa te assistindo? Eu acho que o meu filho ainda tá na escola, ainda, que ele sai 15 pras 11. Não tem ninguém em casa agora? Não, não. A minha filha tá na faculdade, meu esposo, ele tá trabalhando. Tá todo mundo ocupado, e tu tá aqui, né? Isso, isso. Mas mesmo assim, eu vou mandar um beijo pra todo mundo. Vou mandar um beijo pra Raiane, como é o nome do filho? Davi. Pro Davi, vou mandar um beijo pro marido, como é o nome do marido? Raimundo. Pro Raimundo, todo mundo, todos sintam-se beijados no nosso programa da comunidade, que a Deusimar veio aqui pra poder receber o prêmio da Raiane, e tá todo mundo espalhado aí pela cidade, trabalhando, estudando, mas tá todo mundo bem, e tá, e depois vai todo mundo compartilhar aqui o presente da Raiane, né, Deusimar? Sim, com certeza. Obrigada, viu, pela audiência. Sempre assiste o programa, né? Assisto todos os dias. Todos os dias? Isso, correto. Eu acho bom, hein? Continue assim, tá bom? Tá bom. Mora em qual é o teu bairro mesmo? No Israel. Um grande beijo pra todo mundo também do Novo Israel. Obrigada, Deusimar. Você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, sabe que todos os dias tem agora premiado, e hoje nós temos também... Eita, bagateira. Hoje nós temos também o nosso agora premiado de hoje, que tá aqui, olha. Esse bolo, Carlinhos, eu descobri que esse bolo não é de abacaxi, tem um adesivozinho aqui, eu pensei que fosse de abacaxi, mas não é. Esse bolo é de cupuaçu com chocolate. Ai, que delícia. Vou virar aqui um pouco, que deu uma borradinha, bem aqui na decoração. Olha só que show. Cupuaçu com chocolate, pra quem ama cupuaçu, pra quem gosta de cupuaçu, esse é o nosso bolo da Vovó Tereza de hoje. Você que tem do outro lado, é muito fácil pra participar, você vai ligar pra cá e vai dizer, bolo da Vovó Tereza. Tá? Liga pro 3307-3950. Tem bolo da Vovó Tereza no Parque das Laranjeiras e no Parque 10. Você vai fazer sua encomenda pelo 994-2671-982-72-2639. Parque 10 e Parque das Laranjeiras. Vai lá, fala com o seu Luciano, com a Verônica, encomenda seu bolo e quando você ligar pra cá, 3307-3950, pra participar do agora premiado, você não vai dizer alô, você vai dizer bolo da Vovó Tereza. O quê? Deixa eu aproveitar. Repita. Tá denado. Bolo da Vovó Tereza. Bolo da Vovó Tereza. Deixa eu aproveitar aqui, que a gente tá falando de bolo, porque eu quero mandar um beijo pra Sara Lívia. A Sara Lívia é a sobrinha da Nani, especialista em dança do ventre, tem o estúdio de yoga, coisa mais linda do mundo. E a Sara Lívia não perde um dia de programa. Um beijo, Sarinha. Um grande beijo pra todos vocês que estão aí acompanhando o programa da comunidade, especialmente pra Sara Lívia e pra Nani. Nanizinha, um grande beijo pra vocês. Olha, gente, são 11 horas e 2 minutos. Se você que tá acompanhando o programa da comunidade, hoje tem uma coisa muito legal aqui nesse programa. Como diz o Cristiano Loureiro, falando, seja bem-vindo, Cristiano Loureiro, que está voltando de merecidas férias e eu tava com saudade daquele, boa sorte, Marcinha, que Gesiel não me deseja boa sorte, não. Gesiel, olha, me empurra a ladeira abaixo, né? Pra ninguém. Agora, Cris Loureiro não deixa um cinegrafista dele, mesmo quem tá aqui cobrindo, não deixa um cinegrafista sem boa sorte, sem bom programa. E também porque eu reclamei um dia, também não me deixa mais sem boa sorte, sem bom programa. Seja bem-vindo, Cris Loureiro. Olha, gente, são 11 horas e 2 minutos, você que tem do outro lado pode ligar e participar. Hoje o programa tá diferente, porque hoje a gente tem uma surpresa muito legal pra você. Daqui a pouquinho a gente vai... Posso dizer, diretor? Daqui a pouquinho a gente vai conhecer os ganhadores do Manaus mais saudável. Os selecionados que participaram daqui da promoção do programa agora, que mandaram seus vídeos dizendo por quê. Por que eles mereciam levar pra casa aí essa super promoção e poder participar desses 3 meses de mudança de vida. Por que essas pessoas que assistem o programa todos os dias se diziam aí merecedoras de participar do nosso Manaus mais saudável. A gente tinha 7 entradas, né? 7 participações, né? Nós tínhamos disponíveis 7 vagas, mas em bom nascimento um coração de manteiga derretida que ele tem, viu que tinha duas irmãs, que foi muito engraçado assim, a gente vai contar direitinho as histórias pra você e ele acabou abrindo mais uma vaga. Você tá acompanhando agora aí imagens dessas pessoas lutadoras, vitoriosas, que já participaram do Manaus mais saudável, que fazem parte do Manaus mais saudável. Tá acompanhando a reunião dessa parceria e escolha dos ganhadores, as imagens, olha, da reunião que foi. Marcelo Belota tá ali, o Ivan Nascimento ali no meio, a Vanessa, nossa chefe Marcela Rosa, que também escolheu, Bárbara Paixão que tá ali, olha, também, olha, acompanhando essas escolhas e a gente tá vendo aí, ó, diretora de jornalismo Marcela Rosa, todas as pessoas que mandaram seus vídeos fazendo pedido, dizendo porque mereciam participar do Manaus mais saudável, foram vistas, todos os vídeos, gente, foram muitos vídeos, viu? E não importava se tava escuro, se tava não sei o que não, o que importava era você participar e dizer porque você queria entrar para a 6ª edição do Manaus mais saudável. foram escolhidas, no primeiro momento eram sete vagas, mas aí as pessoas, os diretores lá, o Ivan, a Marcela, os produtores, Marcelo Belota, a Bárbara, essas são as duas irmãs, ó, elas ficaram, não, 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 ela não, eu, nela não, eu, aí no final das contas entrou as duas, entraram. Então a gente vai acompanhar direitinho, conhecer essas pessoas que querem mudar de vida, conhecer essas pessoas que querem participar do programa Manaus mais saudável, que eu é declarada, né, eu sou declarada, declaradamente fã, né, já trouxe pra várias vezes aqui porque que eu sou fã, porque é um programa que muda de fora pra dentro, né, trabalha o interior, o psicológico da pessoa, trabalha aquela consciência de que não dá pra ficar assim, não dá pra continuar com o sobrepeso, porque faz mal à saúde, não tem nada a ver com estética só, tem a ver com estética um pouquinho? tem que a gente não é hipócrita, mas também é o principal objetivo de Marcelo e Bárbara é trazer qualidade de vida, trazer saúde e agora os telespectadores do programa da comunidade vão poder ter um pouquinho disso, tá? Amanhã é o início dessa sexta edição, é a abertura oficial da sexta edição do Manaus mais saudável e hoje a gente vai mostrar pra você quem são os selecionados, a gente vai mostrar pra você que tem do outro lado as oito pessoas, já com seus preparadores físicos e nutricionistas, que isso é muito importante e eles vão assinar aqui no nosso programa da comunidade, em termos de compromissos que vão cumprir todas as regras, um regulamento de que eles vão atender a todas as regras do Manaus mais saudável, vão fazer esse compromisso antes de mais nada, é um compromisso com o Manaus mais saudável, mas antes de tudo isso é um compromisso consigo, com eles mesmos, pra poder mudar de vida. A gente fala de emagrecimento, a gente fala de mudar a faixa vibratória ali, mudar o pensamento dessas pessoas, mas antes da gente falar de regulamento, que a gente precisa até, porque afinal de contas o programa tá fazendo essa parceria com você que tá aí do outro lado, com os ganhadores da promoção, mas a gente precisa ter esse documento, mas principalmente você tem que saber, essas pessoas que foram selecionadas, que o compromisso é consigo, é com vocês mesmos. Então nada de ficar enviantando desculpinhas, chega de desculpa, chega de história. Quando o Marcelo veio aqui na semana passada, né, eu disse pra ele que eu tava, que era difícil mesmo, que eu tava voltando a fazer exercício físico, que às vezes a gente tem esses brancos na vida da gente, fica um pouquinho afastado da atividade física, mas voltei a fazer atividade física e tô fazendo todos os dias às 5 da manhã, porque toda vez que a gente vê ali o Manaus mais saudável, a gente se motiva junto, né, então o meu objetivo é perda de percentual de gordura, esse é o meu objetivo. Você que tem do outro lado também tem os seus objetivos e cubra os seus objetivos. 11h07, o programa da comunidade tá começando diferente, já estamos no ar efetivamente, você que tem do outro lado pode participar conosco pelo 3307-3951 e 3307-3952. Gente, olha só, hoje pela manhã deu ali, deu erro, né, na Alameda Cosme Ferreira, teve um problema devido a uma obra da Manaus Ambiental, duas faixas da Alameda Cosme Ferreira, próxima ali a bola do coroado, na zona leste, tiveram que ser interditadas. O trânsito ficou muito lento no sentido bairro centro. Quem tava saindo ali dos bairros, a gente tinha que passar ali pela bola, né. A gente do Manaus Trans foram deslocados pra poder orientar os motoristas e facilitar um pouco a fluidez do trânsito. Você tá vendo agora imagens do trabalho que tava sendo realizado ali no local por funcionários da Manaus Ambiental pra poder resolver esse vazamento antes que o pior acontecesse, né. O diretor tá me informando agora que o Juscelio foi pra lá pra poder conferir direitinho esse andamento dessa obra, principalmente se já foi liberada a via. Já foi. O Juscelio tá lá agora, já ligou pra gente que manteve contato conosco, informando que já foi feito o reparo e que a via já foi liberada. Então quem saiu cedinho das suas casas, né, dos bairros ali que precisaram passar pela Lameda Costa Ferreira e enfrentaram esse engarrafamento e tá se pensando, e tá pensando, meu Deus, tem que pegar o menino na escola meio-dia e tenho que voltar por aí pra deixar o menino na escola. Calma, pessoal, já tá resolvido. Lá já tá tudo organizado e não vai ter mais nenhuma dificuldade pra voltar, não. Pode deixar o menino em casa, depois volta pro trabalho, porque tá tudo certo já, já foi feito o reparo e ainda bem tá tudo ótimo, tá. Agora a gente abre o programa da comunidade também, trazendo informações aqui, trazendo as boas notícias do Monalto Mais Saudável, trazendo notícias de trânsito e já traz logo a ronda policial do programa. A gente vai trazer pra você a história de um idoso de 61 anos que foi executado dentro da própria casa. Foi lá no Tancredo Neves, a dona Leste da cidade. Quem traz os detalhes pra gente aqui na tela do programa é o Bruno, que sai cedinho, chega cedo aqui na TV, sai cedinho, pra poder fazer a ronda policial do programa da comunidade. Ontem ele tava aqui fazendo o programa junto comigo, você viu, e hoje ele já foi de novo pra rua pra trazer as informações de polícia pra gente. E é ele que traz os detalhes sobre esse idoso lá do Tancredo Neves. Bruno, é contigo. Olá, Márcia. O crime aconteceu na noite de ontem aqui na rua Gaivota, no Tancredo Neves, na zona leste de Manaus. Foi nesta casa que o seu Cijunor Versosa, de 61 anos, morava. Os homens entraram na casa dele, invadiram aqui. Eles entraram encapuzados e armados, fortemente armados, viu, Márcia? Eles usavam uma escopeta calibre 12 e revólver calibre 38. Eles entraram na casa do seu Cijunor e efetuaram os disparos. Os disparos acertaram a cabeça e o tórax da vítima. De acordo com a polícia, Márcia, no ano de 2013, o filho dele também foi assassinado. A polícia trabalha com um acerto de contas, mas ainda não se sabe, ainda não se sabe o motivo aí real da morte desse senhor. Aqui na rua, Márcia, ninguém quis falar sobre o assunto. A gente estava aqui gravando, né, a nossa entrada aqui por agora. E quando o filho dele chegou, não quis falar muito também sobre o caso. Está todo mundo muito abalado ainda. Eles estão, nesse momento, lá dentro, pegando documentos para ir, né, para levar até o Instituto Médico Legal, para fazer mais aí a perícia. O que se sabe, Márcia, é que a polícia vai chegar com certeza nesses bandidos que assassinaram brutalmente o senhor de 61 anos. A filha dele ainda chegou a lutar contra os bandidos, mas não teve jeito. O senhor foi aí, né, chegou a falecer na hora dentro da própria casa. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros investiga o caso Bruno Fonseca para o agora. Eu não tenho nenhuma dúvida de que a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros está sob o comando do delegado Juan Valério, vai trazer para a gente satisfações e prestar contas com a sociedade. Quando a gente fala de homicídio, quando a gente dá essas notícias aqui no nosso programa da comunidade, não fique achando você que a gente está dando a notícia olha que bom, vamos falar aqui, não. Não, a gente está dando essa notícia com muita tristeza, porque ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. E principalmente nesse mundo bandido que a gente tem vivido, infelizmente, de pessoas que estão aí fazendo acerto de contas, que têm envolvimento com tráfico de drogas ou com o que quer que seja e acabam perdendo a vida por causa dessas dívidas e desses débitos. A gente tem um homicídio de 2013 dessa família e agora em 2017 mais um homicídio, um homem de 61 anos, que acabou sendo morto e a polícia já no primeiro momento já atribui essa morte aí à execução. A gente vai para o intervalo com essas imagens e daqui a pouco a gente está de volta. Não sai daí não. Não sai daí não. Legenda Adriana Zanotto